Nós recebemos hoje a nossa apoiadora de Cosemes para estar dando uma oficina aqui nos autos sobre o Previne Brasil. Uma vez que o Previne Brasil é de onde vem o recurso financeiro para a gente conseguir manter as nossas unidades de saúde. A gente percebe que aqui na nossa região todos os municípios vêm ganhando destaque, alto gasto, a gente sempre noticia isso aqui, e isso faz com que a Secretaria busque cada vez mais recurso para a população. Sim, nos últimos dois anos nós percebemos esse avanço, onde o recurso não diminuiu, ele tende a aumentar, e dentro do ranking do nosso Estado nós sempre temos mantido um alto nível de captação de recursos. E a gente percebe que isso é um trabalho de uma equipe grande aqui de alto gasto especialmente, né, secretário? Sim, nós só temos a agradecer a todos os funcionários da atenção básica pela disponibilidade, pelo compromisso para a saúde e em ver a evolução para melhor atender o nosso munícipe. E eu quero também aqui deixar o nosso agradecimento, né, pelo comparecimento dos municípios de Alto Araguaia e de Araguainha. Infelizmente o município de Alto Taquari não pôde comparecer, mas justificaram, né, e quem sabe numa próxima oportunidade todos nós estaremos reunidos para cada vez mais levar o nome da nossa região, da micro região sul, em destaque. Obrigado. Obrigado. Obrigado.